Música Fala galera, beleza? Canal Iasbus aqui na área apresentando ou mostrando mais uma vez galera, movimentação rodoviária de Brasília eu acho que é a hashtag 9 viu galera? Se eu não me engano ou é a 8 ou é a 9, tá? Mas hoje estamos aqui galera o canal estava sem vídeo esses dias, tá? Eu estava trabalhando bastante e aí estamos aí para trazer mais uma hashtag aí movimentação rodoviária de Brasília Quero pedir a todos que sejam inscritos no canal, né? Que deixe seu like compartilhe aí o vídeo nas redes sociais galera e me apoie aí galera no link da vaquinha aí a comprar uma câmera nova chegando aqui um Iris A indo para Barras parece Mato Grosso olha que Iris A lindo galera Iris A i6 Volvo B400 e alguma coisa ali não deu para ver direito mas olha que Iris A lindo galera eu gosto muito desses carros da Iris A galera e é da Expresso hein muito bom é um carro muito difícil de aparecer aqui viu galera então parece que todos vocês se inscrevam aí no canal apoia a vaquinha online aí para nós compramos uma filmadora aí de qualidade aqui para o canal porque vamos em breve galera estar aí em um evento de ônibus aí eu quero muito poder ter essa filmadora para que nós venham a filmar vídeos aqui para o canal beleza então vamos lá para a hashtag movimentação aí rodoviária de Brasília e lá vai o volvinho saindo lá para embaixo olha o som aí do Volvo Iris A i6 da Expresso chegando agora galera de Brasília para Goianésia o carro aí da Goianésia e o motorista aí assinando para nós escaninha aí com a 310 aí para vocês com o Campeone Vision vocês podem ter ideia aí galera mais uma movimentação rodoviária aqui de Brasília para vocês galera que curte aí o canal e as bus e ali ó tem um São Luís chegando aí ó não é a Expresso São Luís galera essa daqui é diferente daquela outra Brasília Campo Grande para vocês galera carro 6022 aí Marco Polo Paradiso G7200 para vocês galera quero pedir que todos se inscrevam aí no canal ative o sininho para não vir perder mais nenhum vídeo vamos trazer em breve aí uma novidade aí que eu sei que vocês vão gostar e por isso galera estou deixando aí o link de uma vaquinha aí para a compra de uma nova filmadora aí para o canal galera estará aí na descrição do vídeo também nos comentários para vocês possam me ajudar lá galera para que a gente venha filmar um evento de ônibus que vai ter aí logo em breve galera vai lá ó carro 6022 indo para o embarque para que a gente possa conseguir galera filmar aí um evento que vai ter catedral saindo aí para vocês galera escaninha 19255 e já saiu aí esse parece que estava chegando galera de viagem carro São José 12696 com destino a Niquelândia é um Marco Polozinho aí ó bem rarinho de encontrar esses ônibus galera por aqui esse é o Marco Polo Andare lá vai ele lá Brasília a Niquelândia Marco Polozinho aí Andare chegando aí galera de Brasília para de Brasília para Januária Minas Gerais Novo Horizonte Tirar aqui uma fotinha dele aqui ó é o carro 1028811 galera Paradiso Mercedes né G7 aí Mercedão chegando ali ó carro que vai fazer de Porto Alegre vai fazer Brasília Porto Alegre Real Expresso aí para vocês carro 1801 e olha aí esse novo horizonte aí galera para vocês vai fazer Brasília Januária uma concorrente aí da Expresso solução semelete tá classificado ali viu galera e olha ele aí Real Expresso carro 1801 fazer aí Brasília Porto Alegre uma rota muito grande viu galera passei ali na garagem eu vi que ele tava ele tava se aprontando já pra viagem é o Mercedão Marco Polo G7 aí pra vocês galera e partiu pra embarque vai ele lá e já vai saindo aí galera o carro que chegou aí de viagem o Expresso galera e a Uiris a I6 Volvo e partiu garagem e saindo aí galera o carro que vai para Mato Grosso Expresso São Luís carro 78 79 80 motorista ali dando joinha saindo aí já pra sua viagem e saindo aí galera Expresso não Satélite Norte parece que esse carro vai para Palmas Brasília para Palmas isso aí galera de Brasília pra Palmas uma concorrente aí da Real Maia e também da Catedral Satélite Norte carro 14 500 saindo aí pra Palmas Mercedão aí pra vocês galera e vindo lá em cima um Real Maia e os caras ali começam a atrapalhar manobrando os carros na frente dos ônibus e saindo aqui o 14 20 da Santa Isabel indo para Unaí e chegando aqui o Real Maia carro 18 23 motor Scania K360 e saindo ali o Comil Vision Scania K310 pra vocês Goianesa só o Motozão Scania K310 aí pra vocês sertaneja chegando aí mais um Iris A730 é o número do prefixo dele sertaneja o carro que vai fazer aí Brasília a não sei qual cidade galera fiquei muito feliz aqui agora aqueles dois aquelas duas pessoas que tá aí no lado vieram falar aqui comigo me oferecendo uma oportunidade de emprego pra mim trabalhar na Real Expresso galera cara que massa lá ó o rapaz de branco lá ó e a moça ali de cabelo preto galera muito tô muito feliz pediu pra me trazer o currículo que eles vai me colocar aqui na Real Expresso pra me trabalhar na Real Expresso galera mas que felicidade viu olha aí o Viação Goiânia chegando aí galera pra vocês carro executivo aí 3127 galera eu pensei que eles iam me chamar atenção de que eu tava fazendo alguma coisa errada né e aí eles me chamaram pra trabalhar com ele aqui no Guinchê da Rodoviária galera que massa galera tô muito feliz mesmo é isso aí galera o canal Yasbus tá crescendo eles me seguem no meu canal eu não sabia o nome dele é Fernando eu só não sei o nome da mulher só que ela me segue no canal galera é isso aí ó vamos lá compartilhar os vídeos aí e fazer com que outras pessoas cheguem ao nosso vídeo ao nosso canal galera nós vamos crescendo sempre na humildade quanto com a ajuda de vocês galera e acessa a vaquinha aí pra comprar uma câmera nova uma filmadora nova aí pro canal e eu fiquei muito feliz viu galera muito mesmo e galera Rato Marajó de Goiânia para Parnaíba 90 917 é o carro aí que vai fazer Goiânia a Parnaíba galera cara que carro lindo que carro lindo galera que carro lindo galera esse ônibus aqui ele era um ex transbrasiliana provavelmente ou então o Rato Marajó na pintura antiga tá motosão Scania 360 aí pra vocês chegando aí galera catedral que tá vindo de Goiânia opa o motorista dando joinha é o carro 20 299 galera botouzinho aí Scania esse ônibus da catedral é show muito lindo muito lindo mesmo galera rapaz vocês não sabem na felicidade que eu tô mostro eu nunca imaginava que um dia alguém da Real Expresso viria me chamar pra me trabalhar com eles e olha aí o Samatu essa pintura foi desenvolvida aí por um colega meu viu galera chegando aí de Pedreiras Maranhão para Brasília carro 50 277 270 quer dizer motorzinho Mercedes Benz O500 RS galera paradiso G7200 a carroceria viu você que não é inscrito no canal se inscreva e ative o sininho pra não vir perder mais nenhum vídeo e nenhuma novidade que venhamos fazer aqui no canal galera e lá vai ele da desembarque motor Mercedes nós escuta é de longe meu preferido hein galera olha o executivo lá da aviação goiânia acho que agora tá saindo pra garagem será não está indo pra embarque e saindo agora galera real maia se você ainda não viu o link da nossa vaquinha para a nossa filmadora acesse o link aí embaixo e você vai poder fazer a sua doação lá pra que possamos comprar a nossa filmadora isso aí galera vamos lá é o carro 1823 Scania com mil invictos DD né podemos ver que ali embaixo parece que deu uma batida nele ali real maia eu acho massa esse ônibus da real maia e saiu veio aqui só dar desembarque galera agora galera central baia carro 1940 já tivemos algumas vezes ele por aqui e ele vai fazer agora viagem galera não deu pra mim saber qual cidade que ele vai mas ele sempre vai pra baia tá central baia semileito como tá escrito ali no busão carro mercedão tá ok RS pra vocês aí comil campeone 3.45 e vem chegando aqui um Araguarina de Anápolis para Brasília carro 10 90 901 aí da Araguarina é isso aí galera e aqui ó chegando um busão top galera vou até tirar uma fotinha dele aqui ó é o carro 70 e 3 20 é um G6 e um LD pra vocês e vai saindo ali pra desembarque Araguarina saindo ali saindo ali o catedral e o G6 LD aí da Expresso São Luís e o catedral 20 299 e aqui o Expresso São Luís é o 7320 motor aí O500 Mercedão também Expresso São Luís Master Plast é o serviço dele galera e já já estamos indo embora porque aqui já começou a escurecer vencedão ali saindo galera e olha quem já tá vindo ali para acabou de dar desembarque o Samatur esse carro aí é top essa pintura aí quem desenvolveu foi um próprio motorista aí que hoje trabalha na solução o Camilo queria muito que alguma empresa aí dessas rodoviárias comprasse uma pintura minha galera eu vendi uma pintura aí para JR Turismo né eu criei uma pintura aí para eles né e aí logo em breve vamos fazer vídeo aí de como ficou a pintura no ônibus tá galera estudiam ali pelo photoshop né fiz uma pintura bem top para eles e saindo aí o Samatur é o carro 50 270 motorista dando joinha ali para nós e é isso aí galera araguar araguarina galera carro ex nobre tá esse carro era da aviação nobre hoje está na araguarina alugado Goiânia Brasília aí para vocês serviço gold class tá vindo aí de Goiânia é o carro 11 703 araguarina play ali você tem entretenimento USB e Wi-Fi araguarina play aí para vocês Scania K360 se eu não me engano tá galera Marco Polo Paradiso G6 G7 quer dizer 1800 DD lá e vem a aviação Goiânia saindo aí para Goiânia para vocês galera e o carro que vai fazer Brasília Porto Alegre ali ó chegando tá saindo também e olha um Real Sul chegando ali galera e o Viação Goiânia saindo e o Real Expresso chegando saindo quer dizer Real Sul chegando galera de Cabeceiras para Brasília carro 2012 117 é um mercedão aí viu galera esse carro e saindo aí Catedral 19265 é o prefixo dele e aqui vocês continuam me acompanhando aqui no Real Sul vamos lá galera vamos animar porque já ganhamos o dia já fomos chamados para trabalhar aí na Real Expresso muito da hora e vai aí o novo horizonte saindo aí para vocês carros sem milito e o motorista dando um joinha ali para nós e o carro aí da São Luís é 120 e o carro da Rápido Marajó que é o carro de Goiânia a Parnaíba sai daí muito da hora galera fazer um scan aí para vocês para fazer de Brasília para a corrente Rápido Federal Serviço Royal é o 1404 deve estar vindo aí já da rodoviária de Itaguatinga galera Mercedão esse carro aqui provavelmente era um ex Guanabara ou um ex Real Expresso tá galera é o 1404 da Rato Federal aí para vocês Brasília Corrente tem colegas conhecidas lá em Corrente e ali ó Expresso São Luís Goiânia para Brasília DF carro do Bloldec Mercedão aí para vocês saindo aí galera Araguarina Carro aí G7 agora sim acertei e aqui tá o nosso Expresso São Luís aí já indo para a área de desembarque já tô pensando em vazado aqui galera já tá ficando muito tarde Brasília para Paracatu Araguarina galera quer dizer isso daí vai fazer Paracatu agora É o Araguarina viu É o 11 0 17 Carro integrado aí galera com rastreamento de GPS tá Se acontecer qualquer coisa com o carro a central é acionada pelo GPS e saindo ali galera o Real Sul lá atrás galera se você ainda não viu nosso link da nossa vaquinha da nossa filmadora acesse aí galera vamos lá me ajude aí para que nós venhamos estar com a filmadora nova para nós filmar lá um evento muito especial de ônibus que vai ter aí que não vai ser em São Paulo galera não é a BBF tá mas é um evento muito da hora aí em outra cidade que eu acho que vocês tem muito interesse de conhecer beleza galera e vamos filmar também a movimentação rodoviária por lá vou lançar aí uma parte aí de movimentação rodoviária em movimentação rodoviária de outros estados beleza real sul saindo aí e saindo ali galera o expresso São Luís é um G6 LD aí para vocês se eu não me engano galera esses LD parece que eles são aquele modelo 1550 parece que o pessoal tanto fala né não é o 16 não é o 1600 é o 1050 né 1050 não é o 1550 quer dizer e saindo aí o expresso são chegando aí galera para Fortaleza Guanabara via Igó olha o Guanabara chegando aí galera ó bem devagarzinho é o carro é o carro 748 provavelmente galera esse carro é o que está vindo de Goiânia tá é o carro que está vindo de Goiânia para fazer embarque aqui em Brasília né que é o Fortaleza Goiânia Fortaleza Beleza galera esse carro é o Via Icó então quando chega ali em Floriano ele corta ali já para o rumo de Fortaleza daqui a um dia vamos também gravar uma nova viagem galera do canal já começando aí a fazer as suas viagens aí para os Interestadual e o motorista aí da Santa Isabel dando o seu joinha é um é o carro 10 é o é o Paradiso G7 1050 carro 2000 pra vocês galera eu acho massa desses carros essas pinturas aqui ó esse é um K310 tá galera e foi aí galera DD da Entran galera DD da Entran aí ó carro 50 e 400 é o carro é o DD da Entran tive a sorte galera de pegar mais uma vez o Entran Esse carro galera tá vindo de Irecê tá e vai pra São Paulo Entran aí ó pra quem gostaria de ver ó é o Comil Invictus Scania K440 IB Comil de 15 metros aí pra vocês galera ó ele tem aqui ó WC tem bastante coisas aqui ó esse carro é muito da hora galera é o Irecê São Paulo tirar umas fotinhas dele aqui que esse carro é muito show muito da hora galera mais uma vez mais uma vez aí com exclusividade canal Iasbus trazendo sempre novidade aí pra vocês e lá e vai ele aí ó Entran aí ó eu mandei sim eu mandei é o motorista da Entran aí ó rapaz que carro bonito galera e chegando aqui galera ó Chavante pra fazer de Brasília para Vila Rica é o carro 14 100 rapaz é muito da hora esse carro da Entran é muito da hora Chavante galera pra vocês e o Catedral aí Brasília Goiânia pra vocês carro 18 245 aí motor Scania Scania não motor Mercedão é o Mercedão aí pra vocês galera galera tive a oportunidade aí de gravar quem não viu o vídeo de apresentação do Entran ó vou deixar um card bem aí em cima tá pra você estar olhando aí como que é esses invictos da Entran por dentro e por fora beleza vamos chegando aqui a mais uma movimentação rodoviária de Brasília quero agradecer aí todos os inscritos aí do canal mais uma vez temos aqui ó o Pássaro Verde tá temos mais uma vez aqui vários ônibus top como vocês viram aí no final da Entran tá beleza galera quero que vocês apoiem a Vaquinha aí online tá e também que vocês me ajudem a chegar aos inscritos do canal aquele cara bem ali ó galera ó bem aqui ó que tá aqui falando aqui veio me encher o saco aqui só porque eu tô aqui fora aí tem hora que a gente é melhor parar pra não ter confusão sempre devemos deixar as portas abertas tá galera pra sempre tá gravando vídeo aí pessoas enjoadas que não sabem o que é um hobby de ônibus é assim mesmo viu galera mas nós vamos aí sempre tentando gravar vídeos pra vocês é quero mandar um forte abraço a todos os inscritos falou e até a próxima eu fui tchau 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 Tchau